Essa é a história de um homem que já começou a vida em movimento. Ele nasceu dentro de um navio, onde sua mãe, que acabava de ficar viúva, viajava com os filhos para refazer a vida em Minas. Chegaram então em Juiz de Fora. Lá o menino cresceu, estudou, fez engenharia, começou a carreira política. O rapaz foi então prefeito. Um prefeito que divulgava o tamanho, o custo e o prazo de cada obra. Transparente. Muito antes da palavra transparência entrar na moda, o homem então seguiu em frente. Senador duas vezes, governador de Minas, presidente da república. Teve pulso e serenidade para conduzir o Brasil, um dos momentos mais difíceis da nossa história. Ele criou o real, a moeda que mudou a vida do povo e está há 40 anos na vida pública, sem uma mancha sequer na sua história. Esse homem é tão importante para Minas. E para o Brasil, que você já sabe quem ele é, sem que eu tenha dito seu nome nenhuma única vez. Itamar, senador dos mineiros, senador do Brasil. Começa aqui, o programa da vitória de Minas no Senado. Itamar Franco, senador dos mineiros, senador do Brasil. Meus senhores, minhas senhoras, moços e moças, estamos aqui hoje iniciando mais uma jornada. E muitos podem me perguntar, o que pretendo me candidatar novamente a um cargo público? E eu respondo com muita tranquilidade. Lutar. E que luta é essa? É a luta de quem tem um profundo compromisso com Minas e com o Brasil. Sou um homem simples, de origem simples, de vida simples. Aprendi no meu lar. Um lar mineiro, onde minha mãe me ensinava que o poder é fugaz, é passageiro. E que a vida é feita de luta. Eu vou lutar pela decência, pela ética, pela honestidade. Pelo compromisso com as pessoas. Entro nessa campanha com fé. Com um brilho na alma e no coração. Porque só a fé, o espírito elevado e o coração aberto nos dão coragem. E como dizia Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Itamar Franco já foi prefeito por duas vezes. Senador, por dois mandatos. Foi embaixador. Governador de Minas. Presidente da República. Quando você compara, a diferença aparece. Companheiro Itamar Franco, o destino tem sido extremamente generoso comigo. Me dá este presente divino de poder andar por toda Minas Gerais ao seu lado, ao lado da decência, ao lado dos melhores valores de Minas Gerais. A vitória de Itamar Franco é a vitória do que Minas tem de melhor. Para a senadora Aécio Itamar, para modernizar Aécio Itamar, para moralizar Aécio Itamar, para Minas ganhar só com Aécio Itamar. Nesta eleição, você vai votar em dois senadores, mas para Minas ganhar só com Aécio Itamar.